É agora que ele vai dar. É agora que ele vai dar logo. Reparem. 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 É agora. É agora. Calma. Calma. Tenham todos calma. Ok? Eu estou a sentir as forças do jogo. Estou a sentir as forças do jogo. Estou a sentir as forças do jogo. Isto está a demorar demasiado tempo para dar logo. Está a me irritar. Game. Come on. Estou a sentir. Estou a sentir. Game. Come on. Don't fuck me up on this, mano. É agora. É agora que vai dar logo. É agora que vai dar logo. Eu sinto. Eu sinto. É agora. Um. Dois. 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 Dois.